Em seguida você ouvirá, ainda na série Eventos Finais, o tópico 4, com o tema O Retorno do Rei, parte 1. Muito bem, vamos então aqui entrar no quarto tópico desta série de sete tópicos da série Eventos Finais da Profecia Bíblica. O quarto tópico trata do retorno do rei, que fala sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento. Será muito interessante este assunto, prepare aí o seu caderno de anotações e também a sua Bíblia. Se você não conseguir ler os textos comigo, sempre dizendo aí, recomendando, anote os textos e depois você com calma confira, tá bom? Vamos então examinar este ponto aqui, porque o que acontece? O pior pesadelo de um homem rico se torna realidade. Ele recebe uma mensagem dizendo que seu filho foi sequestrado, por exemplo. E aí os criminosos exigem um resgate de alto custo e grande parte de sua vasta riqueza também. E acontece que ele coloca o dinheiro em uma maleta e depois de seguir as instruções, ele deixa o dinheiro no local combinado. Os sequestradores então pegam o dinheiro e dizem ao homem onde ir para apanhar o seu filho, tê-lo de volta. O estranho é que o pai não vai ao local. Ele simplesmente paga o resgate, mas não vai buscar o filho. Isso soa a você como algo ridículo? Não parece algo ridículo? Que pai faria isso ainda mais pagando uma tão elevada quantia em dinheiro? Se isso parece ridículo, imaginem só a ideia de que Jesus Cristo não voltará à terra. Porque muitos acreditam que Jesus não voltará a coisa nenhuma à terra. Ou seja, se isso é ridículo, acerca dessa história do sequestro, imagine Jesus não voltando à terra e nem buscando aqueles a quem ele resgatou com sua própria vida. A primeira pergunta do nosso estudo de hoje é a seguinte, o que Jesus fez por nós lá na cruz? Vamos abrir, ou se não você anote e leia depois com calma. 1ª de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6. Vamos ver o que diz ali as escrituras. 1ª de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6. Vamos então ver aqui o que a palavra de Deus nos diz. 1ª de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Diz assim, Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Versículo 6. O qual a si mesmo cedeu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. De acordo então com a palavra de Deus, Mateus capítulo 20, versículo 28, E Marcos, Evangelho de Marcos também, capítulo 10, versículo 45, Para a gente contextualizar com a 1ª de Paulo a Timóteo que a gente acabou de ler, Jesus pagou um resgate por nós lá na cruz. Ele deu a sua vida para pagar a pena por nossos pecados, como você e eu sabemos. Por isso nós mesmos não temos como pagar esta penalidade, Que é a morte eterna, porque se tivéssemos que pagar, teríamos que morrer e não existir nunca mais. Ou seja, por ter feito isso, nós podemos ter certeza de que ele voltará. Não é? Ele vai voltar, ele vai buscar aqueles pelos quais ele pagou este preço. Um alto preço, diga-lhes passagem. Então, para que Jesus pagaria um resgate caro e nos deixaria aqui? Qual seria o sentido de, de repente, Jesus pagar um alto preço e depois nos esquecer e não estar nem aí para nós, não nos buscar? Não nos tirar deste mundo? Então, em certo sentido, o que Jesus fez por nós na cruz, em sua primeira vinda, quando ele vê que como homem morreu por você e por mim, é a nossa grande garantia de sua segunda vinda. Ou seja, se ele vê a primeira, ele virá a segunda vez. Então, uma outra pergunta que surge no nosso estudo. Até que ponto você e eu, ou seja, até que ponto você, especialmente você, anseia que este mundo termine em um novo, em um mundo perfeito, um novo e mundo perfeito comece? Ou seja, será que você anseia que este mundo novo e perfeito realmente exista? Você, de repente, tem esperado por isso? Tem esperado por este grandioso momento? Nós sabemos que pouco antes da volta de Jesus, ao nós lermos as escrituras e pelo que nós temos estudado até aqui, nesta série, O mundo inteiro estará organizado contra os fiéis remanescentes de Deus. Você que tem acompanhado esta série, você tem ouvido e vai se lembrar disso. Ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, o mundo estará organizado contra este povo, contra este remanescente. Basta você ler Apocalipse 14, que fica evidente ali que haverá dois grupos no tempo do fim e tudo vai girar em torno da verdadeira e da falsa adoração. Como eu sempre digo, de um lado, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Do outro, os que adoram a besta, a sua imagem e recebem a sua marca. Parece que tudo está perdido quando a gente analisa essas questões. Agora, como pode um grupo tão pequeno, porque a Bíblia diz que é um grupo pequeno, é chamado de remanescente esse grupo, ou seja, um remanescente, um restante realmente. Como pode um grupo tão pequeno ser liberto dos vastos poderes da terra, que tem como propósito exterminados? Olha só que interessante. A resposta para isso é nada mais, nada menos do que Jesus. Somente Ele é que pode realmente nos livrar e nos dar uma saída para esta aparente, digamos assim, aparente situação que não há saída, como se não houvesse uma luz no fim do túnel. Interessante, só abrir um parênteses aqui, interessante que quando a gente analisa algumas matérias, outro dia eu estava vendo uma matéria na internet, e disse que daqui não sei quantos anos, sei que são aí muitos anos, milhares de anos, mas que chegaria um tempo em que o planeta chegaria ao seu fim. Não lembro agora exatamente os detalhes, mas era alguma coisa que tinha a ver com o sol, parece que o sol ia perder a sua força, e aí ele não ia mais iluminar como ele hoje ilumina, ou seja, não ia ser o mesmo calor, é como se ele, não sei se seria a palavra certa, é como se ele congelasse, alguma coisa assim. Eu vi meio por cima, mas correndo na hora que eu vi a notícia, me veio isso à mente. Se a gente tirar Jesus, digamos assim, da jogada, como se não houvesse volta de Jesus e coisa nenhuma, pelo menos a ciência já disse que vai chegar uma hora que não vai ter mais saída, ou seja, que nós vamos chegar como se tivesse um trem, um trem ali, fazendo ali a sua jornada através dos trilhos, mas chega uma hora que o trilho acaba, e aí depois tem um abismo, o trem cai e acabou, fim da história. Então, realmente a única saída é realmente Jesus, amém? A única saída é Cristo. A única saída é o retorno de Jesus, a implantação do seu reino celestial. Porque se não for isso, qual é a esperança? A ciência já está colocando aí a esperança, que um dia esse mundo vai deixar de existir. Eu prefiro ficar com a promessa que a Bíblia diz, que este mundo será restaurado, amém? haverá um novo céu e uma nova terra. E o que foi dito aos discípulos de Cristo, por um anjo, logo após Jesus ascender ao céu, logo após Jesus subir ao céu, livro de Atos dos Apóstolos, anote e leia depois, se preferir, perdão, leia comigo também agora, Atos capítulo 1, versículo 11, Atos capítulo 1, versículo 11, vamos ver o que diz aqui as escrituras, abrindo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, diz assim, e lhes perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Ou seja, quem fez essa pergunta eram os anjos ali, não é? Eram anjos, se você ler o contexto, você vai ver isso. E olha o que lhes disseram, esse Jesus, preste bem atenção no detalhe, nas entrelinhas aqui, esse Jesus, que dentre vós, foi assunto ao céu, ou seja, subiu ao céu, podemos dizer assim, para ficar mais claro. Olha agora, assim virá, olha, assim virá, do modo, ou seja, da mesma maneira, ou seja, da mesma forma, como ouviste subir, ou seja, assim como vocês ouviram subir, e quando você vê o relato, diz que Jesus foi subindo, subindo, e de repente ele foi envolto, por uma nuvem, até que ele desapareceu da vista deles. Da mesma maneira, Jesus virá. daqui a pouco a gente vai colocar um ponto interessante aqui nessas entrelinhas aqui, talvez você até já pegou aí, né, no ar aí, onde a gente quer chegar. Então, o trecho aqui, não é, o trecho aqui, deixa claro que ele virá do modo, ou seja, virá do modo, quer dizer que Jesus voltaria para eles da mesma maneira que ele saiu, dentre eles, não é? Agora, como ele saiu? A Bíblia, como nós dissemos, a Bíblia diz que Jesus estava ali, falando com os discípulos, quando aconteceu algo. Ditas essas palavras, o texto diz agora em Atos capítulo 1, versículos 9 e 10. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, veja, à vista, ó, à vista deles. E uma nuvem, veja, uma nuvem, o encobriu dos seus olhos, estando eles, olha agora que bem, com os olhos fitos, veja, com os olhos fitos, no céu. Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E aí vem aquele relato que a gente acabou de ler, Atos capítulo 1, versículo 11, quando eles disseram, assim como vocês ouviram subir, ele virá. Então, imagine eles estando ali, não é? Imagine de repente você mesmo estando ali, vamos supor que você estivesse ali. Jesus de repente sobe às nuvens, de forma semelhante, a Bíblia é clara em afirmar que ele vai voltar. E o que tudo isso significa para mim e para você? Qual a importância disso para mim e para você? Não é? Nos últimos anos, o que acontece? E se você fazer uma pesquisa, você vai ver isso, você vai constatar isso. Nos últimos anos, muitos livros populares comentam sobre o retorno secreto de Jesus. Por exemplo, já ouviu falar da série Deixados para Trás, ela é uma série tanto em DVDs quanto em livros, e isso tem feito um grande sucesso no mundo. Outro dia, inclusive, eu fiz uma enquete no meu Facebook, onde eu perguntei ali o seguinte, eu perguntei, a série Deixados para Trás, quem assistiu esta série e tal, aí eu perguntei assim, você crê que a série Deixados para Trás é uma série baseada em fatos bíblicos ou em ficção? Interessante essa questão. Então, nos últimos anos, muitos livros, DVDs também, ou seja, foram publicados, foram elaborados, comentando sobre o retorno secreto de Jesus. Então, de acordo com essas ideias, muitos não perceberão o momento do retorno do Messias. Aqui está um dos problemas. Aquelas pessoas sinceras que acreditam, muita gente sincera acredita porque é aquela coisa, é uma mensagem que vem de geração em geração, de geração em geração. Então, até você quebrar esse paradigma, até você realmente permitir, não é que o Espírito Santo trabalhe na mente da pessoa e mude esse conceito, leva realmente um tempo. Deus sabe disso. Deus conhece a sinceridade dessas pessoas. Por isso que o Evangelho Eterno de Apocalipse 14, começando no versículo 6, seria pregado a todo mundo, não é? Então, acontece que seguindo essa teoria, aqueles que seguem a teoria do arrebatamento secreto, ou de uma segunda vinda secreta, não é? Seguindo essa teoria, ele retorna em silêncio, ele retorna invisível. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, o único sinal de que ele voltou é que muitas pessoas são arrebatadas. Isto é, de repente, elas desaparecem e são transportadas para o céu. Eu postei outro dia a foto, eu tenho uma moto 125 cilindradas, e esse é o meu passatempo e da minha esposa. Então, às vezes a gente consegue aí, são pouquíssimas vezes, raras vezes, mas quando a gente consegue, eu pego minha esposa, ponho na garupa, a gente vai dar uma voltinha por aí, uma motinha 125 cilindrada, não anda lá aquelas coisas, mas dá para chegar. Até coloquei aqui, esse é meu passatempo, não anda muita coisa, mas a gente chega lá. Aí uma irmã, e eu sei que ela foi super sincera, uma ouvinte, ela é do meu Facebook, inclusive, talvez ela até esteja ouvindo aí a programação. E eu sei que é porque ela aprendeu dessa forma. Ela coloca assim, irmão, só faltou você colocar um adesivo na moto dizendo o seguinte, cuidado, em caso de arrebatamento, essa moto ficará desgovernada. Eu achei interessante ali, porque veja que realmente, as pessoas realmente acreditam nessa questão de que as pessoas irão desaparecer do nada e elas serão transportadas de uma forma assim, secreta, para o céu. Ou seja, Jesus terá vindo de uma forma secreta. Esse avião, inclusive, da Malásia aí, do Boeing 777, que até agora nada de aparecer, uma pessoa comentou lá, comentou que esse avião deve ter sido arrebatado. Então, você poderia, olha só, você poderia estar sentado ao lado, por exemplo, do seu cônjuge? Você é esposa ao lado do seu esposo? Você é esposa ao lado da sua esposa? No carro, por exemplo, quando ele ou ela desaparecesse? De repente, o esposo é despreparado e a esposa preparada desaparecia. Ou vice-versa. Sem sobrar nada, exceto as roupas. Muitas pessoas, e eu repito aqui, pessoas realmente sinceras, pessoas realmente sinceras, muitas pessoas acreditam que esses acontecimentos serão a única evidência revelada, ou seja, a única evidência, o único sinal de que Jesus voltou. Não é? A única evidência revelada para os que foram deixados para trás, entre aspas, depois vocês vão entender o porquê, entre aspas. Aliás, eu comentei alguma coisa com vocês nos programas anteriores, quem tem acompanhado, por isso que é bom que você acompanhe esta série todinha, é uma série de sete tópicos, hoje estamos analisando o quarto tópico. Então, pessoas que seriam deixadas para trás, e de que Cristo então retornou. Agora, é interessante entender que a Bíblia, olha só, a Bíblia é clara sobre o modo e a forma que Jesus virá. E eu posso garantir para você, meu amigo e minha amiga, você que está aí hoje do outro lado, em qualquer parte do globo, ou em qualquer parte da grande São Paulo, se você for uma pessoa honesta, e realmente com humildade aceitar o que está escrito na Bíblia apenas, essa ideia do arrebatamento secreto a partir de agora já vai cair por terra na sua vida. Porque ela afirma claramente que será algo totalmente diferente desta noção de um arrebatamento secreto. Por exemplo, leiamos Evangelho de Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. Estamos lendo aqui Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31, aqui no programa Verdade para o Tempo do Fim, com seu amigo e irmão Alexandre Bernardes, na série Eventos Finais da Profecia Bíblica. Leiamos então Mateus 24, versículos 30 e 31. Então aparecerá, veja só, no céu o sinal. Olha, que sinal é esse? Nós não estamos dizendo de qual sinal haveria da vinda de Cristo e que Cristo voltou? Não é isso? Então aparecerá no céu, aparecerá no céu, aparecerá, veja, algo que você vai ver. O sinal do Filho do Homem, olha só, todos os povos da Terra se lamentarão, e verão, e verão, o Filho do Homem vindo, veja, vindo, sobre as nuvens, olha aqui, eu estou deixando aqui, destacando algumas frases para ficar bem claro na sua mente e você ir montando o quebra-cabeça. Vindo nas nuvens do céu com poder, veja, com poder e muita glória. E o versículo 31 diz, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Um outro texto, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, interessante esse que a gente vai ler agora, Apocalipse 1, versículo 7, ele é um texto que tem um paralelismo com o de Atos que nós lemos agora há pouco, capítulo 1, versículo 11. Compare esse texto agora que a gente vai ler de Apocalipse 1, verso 7, com o de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Olha só Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Olha aqui. Alguns, antes de continuar o texto, dizem assim, ah, mas isso é ver com os olhos da fé. Mas olha o contexto, até quantos o traspassaram. Aqueles que traspassaram Cristo lá na cruz não tinham fé. E diz que eles verão também, então não é ver com os olhos da fé. E todas as tribos da terra se lamentarão. Não foi que a gente acabou de ler em Mateus 24? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. E Mateus, capítulo 24, dos versos 24 a 27, então a gente está lendo aqui uma bateria de textos, né? Para depois comentar mais aí a fundo as questões aqui tratadas. Mateus 24, agora, versículos 24 a 27. Por que surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos? 25. Vê de que volo tenho o predito? 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eiro no interior da casa, não acrediteis. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago, olha ali, não é algo secreto. Porque assim como o relâmpago, sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Então, se você quer saber como será o arrebatamento da igreja, em outras palavras, como será a vinda de Jesus, a própria Bíblia está dizendo, não preciso da série Deixados para Trás, seja em DVD, seja em livros, por mais sinceras e honestas que de repente os produtores foram, mas a Bíblia é a regra de fé, a Bíblia é a palavra final. Haverá pessoas que serão deixadas para trás? Olha o versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Todos esses textos, meus amados, que nós acabamos de ler aqui e muitos outros que nós poderíamos estudar também, parecem não mencionar, ou seja, parecem que não mencionam nada sobre um acontecimento calmo ou secreto. Pelo contrário, em vez disso, eles nos apresentam claramente a vinda de Jesus como um evento mundial que ninguém vai perder. Que ninguém vai perder. Não é? E atualmente existem ensinamentos por aí diferentes desta maneira, ou seja, diferentes da maneira como tem sido apresentada pela Bíblia, tratando sobre a maneira pela qual Cristo voltará. Algumas pessoas dizem que o seu retorno é apenas espiritual ou simbólico, por exemplo. Dizem que a segunda vinda de Cristo, por exemplo, ocorrerá quando as comunidades cristãs experimentarem, por exemplo, um forte compromisso com a justiça social, por exemplo, e trabalharem muito por paz e igualdade. Isso aqui são conceitos da maçonaria. paz, igualdade, fraternidade. Depois a gente vai aprofundar esses temas aqui durante todo este ano aqui. Se Deus der graça para a gente continuar, né? Preciso muito da oração de vocês porque são temas fortes e muitas das vezes é mexer em casa de marimbondo. Conto muito com a oração de vocês. Então, para eles, a segunda vinda é como um evento social. Isso é uma mensagem católica romana. Outro dia, o padre Quevedo, por exemplo, num programa, ele disse que Jesus não voltará. Eu até passei uma vez esse áudio lá no auditório, ele dizendo assim, se diz que Jesus voltará, Jesus não voltará. Ele dizendo, né? Mas o reino de Jesus será visto entre os homens. Ou seja, isso aqui é um conceito social de que não é que Jesus volta, mas é que o mundo melhora e isso é a volta de Jesus. Outro dia, um pastor sincero, que eu tenho o maior respeito, respeito às pessoas que participam também desta igreja, não sei por que que ele tem essa ideia, não vou citar nome aqui, mas ele disse que a vinda de Jesus é um horizonte utópico, não é? E esse conceito, ainda que a pessoa tenha boas intenções, ainda que talvez ele não quis dizer exatamente isso, mas quando você passa uma mensagem onde ela tem mais uma ideia meia dúbia, isso começa a colocar dúvida na mente das pessoas, isso é perigoso, porque essas ideias surgiram lá com Roma, Papau, especialmente lá na época da contra-reforma com os jesuítas, então nós precisamos estar alertas a essa questão, porque senão as pessoas serão enganadas, eu tenho certeza que você não quer ser enganado, não é? Outros dizem, por exemplo, que a segunda vinda ocorre na conversão, isto é, acontece no coração quando alguém vem e conhece a Cristo, ou seja, a segunda vinda é um tipo de evento pessoal, interno, e nada mais do que isso, ainda outros insistem que Jesus virá em silêncio, arrebatando seus seguidores, enquanto as outras pessoas são deixadas para trás, mas a Bíblia diz que ninguém será deixado para trás, no sentido de que serão deixadas vivas, e contudo, os poucos textos que nós temos visto até aqui, retratam algo muito diferente, na verdade, a Bíblia tem muito a dizer com relação ao modo da segunda vinda de Jesus, e é totalmente contrária a essa opinião popular que nós acabamos de ver, ou seja, a Bíblia de maneira nenhuma diz nada acerca de um arrebatamento secreto, o tempo é escasso, quero que você, aproveitando rapidamente os minutos finais, abra rapidamente comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 17, Lucas capítulo 17, versículo 22, olha só esse paralelismo, entre os dias de Noé, os dias de Sodoma e Gomorra, e a vinda de Cristo, a Bíblia é clara aqui, nós vamos terminar com isso daqui rapidamente, Lucas capítulo 17, começando no versículo 22, eu vou ler rapidinho e você vai meditando aí, a seguir, dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do filho do homem e não o vereis, 23, e vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os cigais, 24, porque assim como o relâmpago fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o filho do homem, 25, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, olha agora, verso 26, agora é o ponto principal aqui em diante, assim como, vai explicar agora aqui como vai ser a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem, como foi nos dias de Noé, vamos ver, comiam, bebiam, verso 27, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos, pergunta, os que ficaram fora da arca foram deixados vivos ou pereceram? Pereceram, verso 28, olha, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos, mais uma vez, ninguém foi deixado para trás vivo, versículo 30, assim será no dia em que o filho do homem se manifestar, ou seja, aqueles que estiverem em pecado, os ímpios, eles serão o que? serão mortos por ocasião do esplendor da vinda de Jesus, depois vai haver outros acontecimentos que mais a frente nós vamos tratar, questão do milênio e aquela coisa toda, olha o verso 31, naquele dia, a partir daqui, que as pessoas sinceras começam a se confundir, mas não há por que se confundir, porque o próprio texto explica ele mesmo, veja só o contexto, especialmente aqui, verso 31 em diante, agora Lucas 17, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los e de igual modo, quem estiver no campo não volte para trás, 32, lembrai-vos da mulher de Ló, 33, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á e quem a perder, de fato, a salvará, olha o 34 agora, aqui começa o problema na mente de muitas pessoas sinceras, digo-vos que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro, aqui começa essa questão do arrebatamento secreto, 35, duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra, 36, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado, mas parou por aqui? O que nós lemos antes desses versos aqui? não vimos lá o episódio de Noé, a época do dilúvio, depois Sodoma e Gomorra, Ló, as pessoas não foram deixadas e pereceram, morreram, não é? Não foram deixadas vivas, eu não posso isolar esses textos aqui do contexto, e olha o verso 37 então para terminar, como fica mais claro ainda, então lhe perguntaram, onde será isso senhor? Ou seja, quando Jesus disse, um será tomado e o outro deixado, os discípulos estão perguntando nada mais e nada menos o seguinte, aonde eles serão deixados? É isso que eles estão perguntando? É óbvio isso? Aí Jesus disse, respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Então meus amigos, a vinda de Jesus é algo realmente literal, visível, mundial, audível, físico, decisivo, não há segunda chance, não há segunda turma, não tem esse negócio de que eu vou na segunda viagem, não existe esse negócio, é algo glorioso, é algo transformador, e algo brilhante, um evento brilhante. Eu quero fazer um apelo ao seu coração, o Espírito Santo na verdade, apela ao seu coração nesta tarde. Não gostaria você de estar preparado para este evento glorioso, talvez você esteja lutando contra alguma tendência para o pecado, você precisa e entende que precisa de Jesus, se você deixar que Jesus hoje habite totalmente em sua vida, Ele transformará você, e você não será deixado ou deixada para trás, perdida ou perdido, pelo contrário, você viverá eternamente com Ele nas mansões semestinais, amém? Imagine você vivendo eternamente, né? Imagine você deixando de existir eternamente, dá uma coisa na cabeça, não dá? Se você fechar os olhos agora e imaginar, fecha os olhos por uns cinco segundos, imagine você não existindo nunca mais, dá um nó na cabeça, não dá? Mas fecha os olhos da mesma maneira, imagine por cinco segundos você existindo eternamente, né? Também dá um nó na cabeça, mas é isso que Deus promete para mim e para você, que Deus abençoe você, que Deus me abençoe, que Deus nos dê poder, porque hoje é o momento, como diz a Bíblia lá em Hebreus, hoje é o dia, se ouvir diz a voz, hoje, hoje é o dia, porque quando Jesus vier de forma visível, todos os casos já estarão decididos, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna, Pai querido e eterno Deus, oramos a Ti neste momento, entregando nossas vidas em Tuas mãos, entendemos, ó Pai, sentimos que a breve volta de Jesus é iminente, e que estará acontecendo em breve, enquanto temos liberdade religiosa, especialmente para estarmos aqui nesta emissora, dai-nos forças e ânimo para continuar pregando a verdade para o tempo do fim, tenho certeza, ó Pai, embora não consiga ver todos os resultados desta obra, mas eu tenho certeza que um dia lá no céu, poderia abraçar muitos irmãos e irmãs, que agradecerão, não a mim, mas a Ti, por ter proporcionado esta programação, e por tê-los salvados, de muitos enganos nesses últimos dias, entregamos em Tuas mãos nossas vidas, que o Senhor faça um milagre, nos prepare para aquele grande dia, é o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Amém. Amém.